Oi pessoal, cavalos são animais que tem como algumas de suas principais características a força, energia e versatilidade. E no Brasil, como na maioria dos países, são utilizados para maiores diversas funções. Esses animais são úteis em muitas situações, entre elas transporte, montaria, trabalho no campo, corrida e hipismo, entre outras. Veja nesse vídeo as 5 raças de cavalos mais comuns do Brasil. No número 1, temos o manga larga, raça indicada para atividades de lida de fazenda e prática de esportes. O manga larga possui tronco e garupa fortes e um temperamento dócil, também chamado de manga larga paulista. No número 2, temos o manga larga machador. Essa é uma das raças de cavalos mais fortes encontradas no Brasil, e por esse motivo, o animal tem capacidade de percorrer longas distâncias sem se cansar. Ele possui porte médio e aparência calma, além de pele fina e suave. No número 3, temos o quarto de mina. Por sua velocidade, agilidade e muita inteligência, esse é considerado um dos melhores cavalos para competições equestres. Ele possui também a capacidade de fazer paradas bruscas. O seu andamento é trotado e sua musculatura bem desenvolvida, o que faz com que ele seja também muito utilizado em exposições e rodeios. No número 4, temos o campolino. Aqui temos uma raça de cavalo generalmente brasileira, com o nome dado em homenagem ao criador de sua variedade, Cassione Tony da Silva Campolino. A espécie surgiu da mistura de diversas raças e tem como característica temperamento dócil e facilidade no manejo. Apesar disso, o animal é bastante ativo, sendo dedicado para passeio, tração, enduro e lida de gado. No número 5, temos o cavalo árabe. Alguma das principais características dessa raça é que é considerada a mais antiga do mundo, em agilidade e resistência. Mas é preciso destacar também que o cavalo árabe tem um temperamento forte e costuma ser nervoso. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou inscreva-se no nosso canal e tchau.